O Convento da Penha é sustentado pela generosidade do povo fiel. A manutenção das estruturas, as celebrações, as transmissões das missas e demais eventos só são possíveis graças à colaboração de tanta gente. A Fraternidade Franciscana agradece e oferece preces de louvor e pede a bênção de Deus sobre todos os nossos benfeitores. Nesses tempos em que você não pode subir ao convento, não pode trazer sua doação ou fazer a sua oferta presencialmente, apresentamos a possibilidade da doação eletrônica. É bem fácil. O Convento da Penha disponibiliza a ferramenta PIX. Quem tem esse aplicativo já instalado é só identificar a chave PIX do Convento que está aparecendo aí na sua tela. É o número do CNPJ do Convento e aparece Província Franciscana da Imaculada Conceição do Brasil. As doações podem ser feitas também através do PicPay, um aplicativo que muitas pessoas já se utilizam para pagamentos e transferências. Na sua tela está aparecendo o número da conta para o depósito eletrônico no Banco do Brasil. Se quiser doar através do cartão de crédito, o caminho está estabelecido no site do Convento. Acesse conventodapenha.org.br Acesse conventoapenha.org.br